Uma vez um aluno me pediu uma entrevista, chegou na minha casa e me fez essa pergunta, como é que o senhor se preparou, como é que o senhor planejou a sua vida para chegar onde o senhor chegou? Eu percebi logo que ele me admirava, queria seguir o meu caminho, queria o mapa do caminho. Eu disse a ele, eu cheguei aonde cheguei porque tudo que planejei deu errado, é a pura verdade. Então eu sou escritor por acidente. Já fui outras coisas, já fui professor de filosofia, já fui teólogo, já fui pastor. Agora sou um velho. Eu estava conversando com uma amiga e ela me contou o seguinte, o Rubem, eu agora, até pouco tempo, eu fazia um trato com Deus, que eu queria, eu daria um ano de minha vida para ele, se ele me desse de volta, uma das noites na minha casa, porque de noite lá em casa, o fogão aceso, fogão de lenha, a gente na cozinha, eu estava o pai, estava a mãe e tinha pipoca e a mãe falava, eu vou lá fora pegar umas folhas de laranja para fazer um chá para nós. E toda noite o meu pai dizia para ela, mulher, você vai ficar estuporada, toda noite. E ela nunca ficou estuporada. Isso para mim é parte do céu. E eu acho, ela disse, que cada um tem o seu céu diferente, porque o que a gente quer no céu não é coisa diferente, a gente quer é recuperar a felicidade efêmera que a gente teve em algum momento. Portanto, cada pessoa tem uma felicidade diferente. Ostra faz pérolas, mas não é toda a dostra que faz pérola, só a ostra que sofre. Por quê? Porque a ostra, para produzir a pérola, tem de ter um grão de areia, tem de ter alguma coisa que a irrite e ela vai produzir a pérola para deixar de sofrer, para que aquele ponto agudo cortante seja envolvido por uma coisa lisinha, quem é, que é a pérola. Em muitas das minhas histórias, eu fui a ostra que produziu a pérola, porque eu tinha um grão de areia que me cortava. Eu me lembro de um dia, seis horas da manhã, minha filha de três anos de idade, eu dormindo, ela chegou no meu quarto, me acordou, eu dormindo ainda, olhei para ela, o que é, Raquel? Ela disse, papai, quando você morrer, você vai sentir saudade? Ai, doeu demais, foi uma, foi, que pergunta, que grão de areia é terrível, pontudo. Pai, quando você morrer, você vai sentir saudade? Eu não sabia o que dizer para ela e nunca imaginei que uma criança de três anos fosse dizer uma coisa assim. Eu fiquei mudo. Ela disse, não chora não, que eu vou te abraçar. Aí eu tive que escrever uma história. Olá, pessoal. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí